O doutor Savimi foi condenado pelas Nações Unidas, foi por causa dele que houve guerra civil, não foi por sua causa nem por minha, foi por causa dele que houve uma guerra civil, foi condenado pelas Nações Unidas, foi condenado pela comunidade internacional e provocou uma situação desgraçada que a Angola teve e que felizmente recuperou nos últimos 10 anos.